Estão prontos, jogadores? A Capcom e a Marvel juntaram forças mais uma vez para te trazer... É Marvel Super Heroes vs Street Fighter! Que ação espetacular! Não perca o prazer de uma vida! Sinta uma emoção sensacional! Não perca o mais fantástico jogo de luta de equipes de todos os tempos! Estás pronto para um novo desafio? Agora, junte-se a nós! Super Heróis da Marvel vs Street Fighter!